Moisés já se tinha ido, mas agora a cabeça estava aqui, e aquele grupo, que não morreu num deserto, aqueles velhos guerreiros, Deus matou todos eles, muita confusão, muita política, na mensagem por tantos anos, e não foram a lugar nenhum, só andavam em círculos, Deus matou todos eles, aleluia! Mas um povo, que pode receber a circuncisão, que puderam comer do fruto da terra, aleluia! Que puderam cruzar o Jordão, esse povo, ele está cruzando o Jordão esta noite, a total separação, da incredulidade, Podemos comer do fruto da terra esta noite, e ir além do sexto sentido, dos cinco sentidos, ver o que foi, e o que será, e reconhecer o que é que está acontecendo, Nós temos que entrar neste lugar, nós temos que saber, o que é que está acontecendo, o que está acontecendo agora, é eu, eu sou parte desta noite, É o meu tempo, é a nossa hora, ela é a voz final, para a era final, há três profetas, para os gentios, antes do rapto, Apocalipse 10, 7, Ele terminaria os mistérios, há dois profetas judios, Moisés e Elias, que pregariam a última metade da semana de Daniel, que virão ainda, amém? Mas entre Apocalipse 10, 7, o profeta gentil, e Apocalipse 11, 3, os profetas judeus, há um grupinho, Que vão tomar o livro, João, e vão comer o livro, aleluia, tome a palavra, e coma, glória seja dada a Deus, e que é doce na sua boca, Mas vai ficar um pouco amargo, a sua perseguição vai ficar bem amarga, amém? Mas a palavra em ti, vai estar sobre todas as circunstâncias, você está pronto para entrar nesse tipo de lugar? Os profetas gentios, ele saiu, no dia 24 de dezembro, 65, os dois profetas judeus, ainda virão, em Apocalipse 10, 8, 11, É o mistério de um povo, que estará na terra, e na história, desde 66, a 2010, o Espírito Santo, tem se movido pelo mundo, Assim como aquela grande mãe águia, procurando por suas águiazinhas, lá no celeiro, Ela não quer que fiquem no celeiro, mas quer que eles voem em lugares celestiais, aleluia! Ela vai ensiná-los como fazer, e não como testificar entre as galinhas, não! Não! Diga, Junior! Você é uma águia desde o ovo, você nasceu para voar, rapaz, você tem amnésia, você tem os recursos que estão escondidos, você tem recursos que estão escondidos, em você bem agora, essa palavra foi desenhada, Para que possa contactar com esses recursos escondidos, eu não estou falando com tua mente, eu estou falando com tua alma, A primeira puxada, foi para a carne, a segunda, para o Espírito, mas a terceira puxada, lida com a alma, E esta alma, é o gênio do próprio Deus, esta é a palavra de Deus, este é o nome no livro, É a parte da palavra para esta era, aleluia! E isso está posto dentro de ti, e é como aquela gazinha, Quando você ouve a mãe chamando, você diz, você está parecendo que é o céu que está falando, Eu posso ver, eu creio nisto, Mãe, como que eu subo em cima, mãe? Será que eu vou correr bastante, vou tentar, não, pera aí, não, é assim que faz? Você tem uma lei, e eu vou ensinar, como é que opera esta lei, Eu vou te ensinar, como você tem que abrir as asas, Aqui, com as correntes do ar, Para receber este poderoso vento impetuoso, o Espírito Santo, Para que vai te jogar para cima, Aleluia! Aleluia! Esta mãe Águia não estava falando, Por 45 anos, E Júnior, Lá no galinheiro, todo o tempo, Ah, não dá mãe, não tem como, Eu estou com medo, Se você fosse mesmo minha mãe, Eu não acho que não dá para fazer isso aí, Não, esse aí é o João Corvo, Que fala, O João Corvo, Ele disse, vocês estão livres, Lembra da história? Do fazendeiro que pegou o corvo, E amarrou a perna dele, E daí veio o inverno, O julgamento, Que veio para matar tudo que estava em cima da terra, E o fazendeiro ficou com dó, Cortou então a corda, Ele disse, vai, vai João, você pode voar agora, E o João Corvo, Tinha estado amarrado tanto tempo, Tinha feito aquela rotina por tantas vezes, Tinha jogado o seu joguinho por tanto tempo, Que os passos voavam, Diziam, João Corvo, Vamos rapaz, o que você está fazendo? Vamos! Ele disse, não dá, Eu estou amarrado, Mas a águiazinha, Quando a mãe disse, abre as asas, Que coisa, Foi a mesma coisa quando Jesus disse para Pedro sair do barco, Ele saiu na hora, E ele já começou a caminhar na água, Amém? Você consegue sair do barco, Com mais fé, Amém? Do que você tem agora, Você pode cair,